Olá pessoal, eu estou aqui para vocês um vídeo na minha praia que é perto da minha casa e eu passei de pé e aqui temos um monte de areia que eu vou fazer com vocês um castelo de areia bem legal e olhem, é uma... eu vou fazer um... vou dar um tempinho gente, é um bolo então, a gente vai fazer um bolo agora primeiro vamos começar com a parte de baixo do bolo vamos amassar o bolo, né? não se preocupe, eu não me esqueci dos alvos então, agora vamos fazer a parte de cima do bolo vamos fazer um bolo de dois andares olhem, olhem como está ficando legal realmente ficou ótimo então, esse ficou o bolo que eu fiz Mãe, vem aqui, circulando o telefone para mostrar para eles o bolinho que eu fiz minha mãe está vindo aqui minha mãe está vindo aqui para mostrar para vocês o bolo lindo que eu fiz você não esperta não é lindo meu bolo? não ficou lindo? então, agora eu vou mostrar para vocês o lindo, a linda vista do mar eu posso dizer que a água está muito boa só que eu acho melhor eu não entrar agora, né? sabe o que eu vou entrar lá? só que você vai no café eu posso dizer que a água está muito boa só que a água está melhor eu não entrar agora, né? então, vamos parar aqui foi isso, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau, beijinhos tchau